A minha amiga aqui que tá acompanhando, olha o que ela mandou aqui no Instagram Tô que mandar no YouTube, hein? É, ela mandou no meu direct, mas manda já no chat, viu amiga? Aí ela pegou assim, ó Oi, vi você falando de stand-up, ontem do dia que você fingiu que tinha problema pros caras não te roubarem Porque na escola, eu sempre fui muito palhaço, mano Começava a contar algumas histórias, aí quando eu fui ver, eu já cercava as pessoas E, de verdade, tipo stand-up mesmo, né? Sim E essa história foi a seguinte, né? Eu não lembro de onde eu tava indo, de onde eu tava voltando, né? Porque eu já tinha tomado uns guaraná, né? Aí eu olhei na esquina, mano Os caras meio estranhos, meio suspeitos Falei, ah, mano E eu, né, na época eu tinha acabado de comprar um celular novo Tava com o dinheirinho no bolso, tava voltando, né? Falei, não, os caras vão me roubar não, né? Aí o que eu fiz? Malandro, né? Os caras tava lá de cima, então os caras já tinham me visto muito primeiro do que eu vi eles, né? Sim O que eu fiz? Meti aqui a mãozinha aqui, esses rabos de lado, né? Mãozinha torta Meti aqui a mãozinha torta Virei o joelho E subi a mãozinha Tipo o Piripaque do Charles? É, o Piripaque do Charles Os caras, eu não sei, os caras, na hora que bateu ele voltou já Ixi, esse moleque é doidão, vamos deixar ele aí, mano As ideias, aí eu desenrolo Cada coisa Por isso que é bom ser cara de pau, né? Cada coisa Você fica em choque ali, você já trava ali E ele mesmo Ixi, perdeu Babando com os pinos Tem cara que é terrível Só Jesus na causa E aí, vamos...